Karl Brandt, médico pessoal de Hitler, mentor de um dos mais sinistros plantos que a ideologia nazi produziu. A ordem de prisão deste homem está exposta em Lisboa, no Museu da Farmácia. Traz à memória o programa T4. Karl Brandt era o gênio de todo o processo de T4 que envolveu a morte, o assassínio, de todas aquelas pessoas que não iriam produzir para o esforço da Alemanha, o esforço de guerra da Alemanha e que, sendo assim, não tinham o direito de viver e deveriam ser executados. Começou com as crianças, que tinham deficiência física e mental. E depois espalhou-se, portanto, alastrou também para adolescentes e para adultos. Era um programa que tinha como base a ideia da pureza da raça ariana, da sua supremacia. O programa foi iniciado em 1939 e oficialmente desativado em 1941, mas os extermínios prosseguiram nos anos seguintes. Terão custado a vida a mais de 230 mil pessoas. As vítimas não eram só executadas, eram também cobaias ao serviço da ciência. As experiências tinham um sentido que era fornecer informações na área da medicina que pudessem salvar os soldados alemães e o povo alemão, quer de doenças, quer dos ferimentos de guerra. De acordo com este documento, o médico de Hitler foi encontrado escondido num caixote do lixo. Acabou por ser condenado à morte por enforcamento depois de ser julgado em Nuremberg. As ordens de prisão de outros dois proeminentes nazis ligados ao Holocausto estão também expostas no Museu da Farmácia. Foram compradas em alemão e, de acordo com o museu, são os únicos documentos ligados ao Tribunal de Nuremberg que se encontram em Portugal.